Aí eu gravei o volume 3, aí começou a tocar, começou a tocar em Minas Gerais, começou a tocar no Maranhão Aí já fui fazer uma viagem pro Maranhão, né? E tudo. Aí saí do emprego Mas quando você chegou a sair do emprego, você já tava meio caminho andado, hein? Eu achei que tava. Eu achei que tava Saiu do nada assim mesmo, véi? Eu falei, eu vou sair porque agora aqui já dá pra mim ir. Só porque o que que acontece? Eu tinha 9 anos que eu trabalhava já. Nesse restaurante. Aí eu pedi pra sair. Falei, agora eu vou... Tu pediu as contas ou eles te deram as contas? Eu pedi as contas. Não pegou nada de dinheiro, véi? É. Falei, não, tá bom aqui. Tá ótimo. Eu trabalhei, já me pagou. Tá ótimo aqui. Posso ir? Pode. Não, vai lá. Tenta lá. Se não der certo, você volta. Eu fui e não deu certo. Aí foi aonde veio a cacetada. Aí foi aonde veio a cacetada. Foi aonde eu viajei. Quando cheguei em casa... Eu lembro como hoje... Quando eu botei o pé em casa, a mulher tava sentada assim no sofá... E eu cheguei com 10 reais. No bolso. Aí ela chorou... E... Se emociona pra caramba com essas coisas, mas isso é assim. Ela falou assim, nós vamos passar fome. Você é doido, véi. Ela falou assim, eu vou ser... Cheguei em estar lá. Ela falou assim, eu vou ser... Você vai... Trabalhar? Nós vamos passar fome. Como é que você sai de um emprego... Com duas crianças... O Elto, o Lara, tudo novinho... E você... Chega com 10 reais dentro de casa. O mercadinho... O mercadinho... O pessoal... Quando eu vou mandar... É... Os meninos comprar... Não vende. Eles não tá vendendo. Eles tá trazendo um bilhete. Que você tá devendo lá 80 reais. Caramba, véi. Aí o... O meu menino... Já não queria mais ir. Porque o cara não queria vender. Aí a minha menininha também, né? Com 5 aninhos. O moleque com 7. Um com 7. Outro com... 7 um pouquinho. 8 anos. 8 anos. E o outro com 5. Aí ele já não queria ir. Aí até que um dia... A menina me falou. Falou assim, não. Falou pra mãe. Falou, não, mãe. Não quero ir porque... Eles tá mandando trazer esse bilhete. Que pai tá devendo lá? Falei, puto. Falei... Aí... Ralei. Trabalhei. E nessa época eu tava parado. E o aluguel, véi? Ou você já não pagava aluguel? Tinha esse lado bom que eu não pagava aluguel. A sorte. Tinha a minha casinha. Tinha a minha casinha. Eu não pagava aluguel. Aí... Eu falei... O negócio tá difícil. Aí... Ela... Falou. Então você tem que caçar um jeito da vida. Eu falei. Aí comecei a procurar emprego de novo. Porque a música não deu certo. O CD tocou. O CD tocou e tudo. Também foi uma culpa minha. Porque o CD... É... Eu acertei... Eu posso dizer que acertei no CD. Com música rada de mulher. Começou a tocar e tudo. Mas eu fiquei meio que esperando... Pelas pessoas fazerem por mim. É, mas... No caso também... Hoje você olha assim e fala... Pô, aquele foi uma experiência que eu tive. Foi. Isso aí pra mim foi uma faculdade que eu paguei. Eu falei... Aí eu pedi a Deus muito. Falei, meu Deus. Se o Senhor me dá uma oportunidade de novo. Deu acertar um trabalho. Mas tu já tava trabalhando depois. Dessa aí tu começou a trabalhar. Em emprego normal de novo. Sim. Aí eu voltei. Pra concluir. Eu voltei. Voltou. Eu voltei. Eu tava... É... Um... Doze anos de... Na carteira ali e tudo. Mas eu procurava ali. Não achava em lugar nenhum. Parece que nessas horas as coisas começam a... Não. Sumiu tudo. Não encontrava. Não encontrava. Aí um belo dia... Deus sabe as coisas, moço. Tudo certinho. Falei, meu Deus. Eu pedi tanto adeus. E procurava emprego, mas não achava. Aí também... O que deu ruim... Foi que eu saí do emprego... Perdi o emprego. Eu saí pra tentar na música. Né? Aí... E também... Os bazinhos que eu tocava... Preencheram. Porque eu saí pra tocar fora. É, botaram outras pessoas. Botaram outras pessoas. Aí eu falei... Meu Deus do céu. E agora? As postas fechou. Fechou mesmo. Totalmente. Nem o... Pra trabalhar. Né? 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 Pra trabalho. Fichado que fosse. Um bico e tal. E nem os bazinhos. Porque trancou tudo. Porque eu saí do emprego... Quando eu tava trabalhando... Eu trabalhava num restaurante... E tocava nos bazinhos. Aí o CD deu aquele movimento e tal. Eu falei... Agora eu vou... Eu fui tentar... Viagem. Mas não deu certo. Resumidamente... Essa fase aí foi uma das piores... Fala da tua vida, velho. Tô observando assim... Por hoje, assim? Foi uma delas. Claro. Foi uma delas. Aí... Um belo dia... Eu tô em casa... O telefone toca. A filha do dono... De onde eu trabalhava... Me falou assim... Ó, você... Eu tô precisando do churrasqueiro aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aqui... Todos que entram aqui... Não dá certo depois que você saiu daqui. Eu falei... Eu tenho um bom aqui. Falou... Manda amanhã então pra mim. Manda amanhã. Falei... Pois é, eu tô chegando aí. Agora eu não acredito. Falei... Eu vou trabalhar. E voltei. Fiquei mais três anos. Mas é uma hora difícil pro cara... O cara... Saiu pra tentar alguma coisa melhor... E o cara voltar pro mesmo lugar, né, velho? Mesmo lugar. E o bom de tudo... Que eu deixei as portas abertas. A porta ficou aberta pra mim. Vai até um conselho pras pessoas, né, velho? Sim, com certeza. Faça sempre o bem. Trabalha direitinho. Deixe sua porta aberta aonde você passar. Porque uma coisa que eu sou grato demais... Uma gratidão... A minha maior gratidão na minha vida... A minha maior gratidão na minha vida foi essa volta... Do trabalho lá. Do trabalho. Que me chamaram de volta. A minha maior gratidão na minha vida foi... Foi a minha volta nesse trabalho. Aí comecei a trabalhar. Aí trabalhei mais três anos. Acertei no CD de novo. Que foi o volume quatro. E aí? Saiu do trampo. Aí eu falei... Vou sair de novo. Vou sair de novo. Aí... Seu pire falou assim, ó... Você vai... Se não der certo... Você volta de novo. Falei sim. Aí você já vai... Você já vai mais confiante, né? Já foi mais confiante. Aí... Eu falei... Agora eu não vou esperar. Aí eu peguei... E... E... O CD começou a tocar. Aí pronto, patrão. Aí eu falei assim... Não, agora eu não vou esperar por ninguém, não. Eu já... Já sofri demais. Esperando pelos outros. Naquela época eu tava tipo esperando empresário ou algo do tipo. É, esperando os outros... Fazer CD pra mim. É... O cara aí na barraca pra poder... Levar o CD. E tipo... Eu tava lá... De braço cruzado. De braço cruzado, assim. Eu fazia... Até que eu fazia. Mas eu teria que ter feito... Como eu fiz pela segunda vez. Então aquilo pra mim também foi bom. Foi bom. Foi um aprendizado. Foi demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.